Aigo, Aigo Olá Fujo X e Fudan X, eu sou o Takashi e você está no Aigo Drops, a sua dose de notícias. E hoje você vai ficar sabendo sobre uma diretora BL que anda aí utilizando alguns termos inapropriados para a seleção dos seus atores para essa série. Além disso, vai ficar também por dentro de um ator que está em um relacionamento e também um outro ator que está passando aí por um perrengue porque a agência ainda não pagou pela sua participação em uma série. A atriz, modelo e agora diretora tailandesa Tanya Taniaris deu o que falar em suas redes sociais recentemente. Para quem não está sabendo, a Tanya estará dirigindo a série BL tailandesa Deep Night, que ainda não possui uma data de estreia. Tudo começou no processo de seleção do elenco da série e a Tanya postou diversos vídeos em seu perfil do TikTok. Tudo isso para mostrar os bastidores dessa seleção. Mas o que acabou causando revolta entre os fãs de BLs foram diversos termos que muitos consideraram inadequados para se referir a personagens masculinos em sua série. A Tanya, em uma das legendas, ela dizia, separando o lado do marido e da esposa. Além disso, a Tanya também falou em um trecho do vídeo a seguinte frase. Agora estamos separando os lados. Muitos fãs de BLs criticaram os termos que a diretora acabou usando e outros acabaram até orientando para que ela não utilizasse esses termos e até mudasse, né, porque esses termos que foram utilizados, eles são inadequados para o meio BL. O que você acha sobre os usos desses termos nos BLs atualmente? Deixe aqui o seu comentário porque eu quero saber aí a sua opinião. O ator tailandês de 19 anos, Big Boy's What Upon, que estreou nos BLs interpretando o personagem Shokun na série Hit By Love, postou em seu Instagram uma foto com seu namorado. Ele usou um trecho da canção de Taylor Swift e diversos fãs parabenizaram o ator pelo seu momento. E ainda falando sobre os atores da série, o ator tailandês Alan Campana, que interpretou o personagem Mateo em Hit By Love, revelou recentemente que após o fim da série, ele não recebeu o valor total que estava estabelecido no contrato. E ele acabou recebendo um pagamento muito abaixo do combinado. O ator, ele falou sobre o caso e também relatou sobre o seu drama em relação a tudo isso. Eu assinei um contrato com essa agência no ano passado, mas em menos de um ano eu tive a oportunidade de terminar as gravações da minha primeira série, que ocorreu quase dois meses atrás, e ainda não recebi o pagamento acordado. Embora eu esteja cumprindo todos os termos do acordo, seguindo a programação e trabalhando em diversos eventos, incluindo as minhas participações nos cinco episódios, com o pagamento de 10 mil bahts por episódio, totalizando 50 mil bahts. Ainda falta uma grande parte disso tudo. Agora eu estou enfrentando despesas médicas decorrentes a uma lesão esportiva na universidade, mas eu não consigo entrar em contato com a agência de jeito nenhum. Enviei mensagens por line, liguei, mas não recebi resposta. A partir de agora, depende do agente da agência para eles procederem. O agente de Alan também falou sobre o que o ator está passando. Eu mesmo quero buscar justiça por Alan, porque eu tenho muita pena e compaixão por ele. Não quero que Alan continue com o contrato com essa agência e quero que ele receba todo o pagamento. Pessoalmente eu conheço bem e tenho um relacionamento próximo com o dono da agência desde a infância. Nunca pensei que isso aconteceria. No início, a outra parte disse que pagaria no dia 24 de abril, mas até agora está em silêncio. Tudo isso alegando que ainda não conseguiu recuperar um dinheiro lá na China. Até agora, está tudo em silêncio. Além de Alan, outros atores também não receberam pagamento. Se o pagamento não for recebido, provavelmente teremos que fazer um contrato de rescisão, porque a outra parte violou o contrato. Estou cansado de ter que buscar pagamento repentidamente. Se não houver um contato, provavelmente terei que registrar uma queixa diária. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.